Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, não é nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, e vou falar um pouquinho sobre esses mods raros, né, raros sem entrar, são novos mods que vieram com a atualização Sussurro na Paredes, belezinha, são 8 mods que você pode colocar no seu Grimório, o legal desses mods, gente, que eles dão bonificações de energia, eles podem cair em ordem de energia e vida, aumenta habilidade, tá, então tem umas coisinhas interessantes aqui, esse aqui, ó, ó aqui, ó, RIS, né, o disparo alternativo aumentará a duração da habilidade em 4% durante 20 segundos, para cada inimigo atingido acumula até 15 vezes, tá, então a gente vai ter vários tipos de mods, aqui são 8, tá, que vão ter as bonificações, o que acontece aqui, gente, aonde você forma esses 8 mods que são chatos de farmar, só fazendo a missõezinha, vou te mostrar qual que é, lá no Sussurro nas Paredes, tá, só que acontece, eu fiz, em média, umas 15 missões daquela, que demora mais ou menos 20 poucos minutos, e eu só peguei um mod, aí eu fiz mais um tempão, mais um tempão, mais um tempão e peguei o segundo mod, sabe o que eu fiz? Isso aqui na conta principal, né, eu fui e comprei os mods, nessa minha conta, mas se é 10 aqui, tá, como eu vi que ia demorar muito tempo, para farmar esses mods, eu vi e comprei com platina, o que eu achei que foi interessante, ó, vou dar uma dica para vocês aqui, ó, Eu achei que foi mais, foi mais fácil, tá, ou você vende uma frames primes, mas no meu caso aqui, ó, deixa eu colocar vandalizado, ó, vandal, uma dica, tá vendo, essa Brato Vandal, e a Lato Vandal, tá, como eu tinha bastante aqui, eu vendi por 200 poucos platina, isso aqui é onde você farma essas armas aqui, ó, é só uma dica de bônus, para quem quiser farmar aí, e vender para outros players, tá, vale a pena, tá, gente, demora para pegar, demora, mas vem relíquias adiante, tá, é aqui que você farma, ó, tá bem, Massacre, Santuário Elite, tá, vai até a rotação 8, e você vai tentando isso, Você vai pegar essas partes armas, que são raras, e vale bom as platininhas, beleza, bom, aonde que está os mods aqui, que eu estou mostrando para vocês, aqui no mercado, né, mais uma vez, voltando aqui no mercado, tá, você tem destaque, tem aqui, ó, sussurra na parede, e aqui embaixo tem os mods, tá, 140 platina, eu prefiro mais abrir relíquia, pegar dois wireframes, vender, e vem aqui comprar, gasta menos tempo, Porque a missãozinha lá, tentei, tentei, e não consegui fazer, tá, beleza, aonde você vai instalar esses mods, eu vou mostrar aonde você vai instalar esses mods, que eu achei interessante, dá para fazer uns combos legal, pena que não cabe todos os mods na arma, só deixa eu colocar duas só, tá, então no seu grimório aqui, você pode perceber que estou no nível 27, eu coloquei três forminhas, eu acho que é suficiente para montar qualquer build, tá, ó, o que acontece aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, ó, do manuscrito, tá, a gente tem o que? A gente vai ter aqui, ó, de naramon, né, temos três naramon, tá vendo aqui, ó, e o restante aqui é tudo, tá, ó, madurai, provavelmente deve vir mais, tá, gente, o que acontece, só é possível, gente, quer ver, ó, colocar dois, ó, três não cabe, tá, mesmo aqui em cima, certo, ele não deixa que você coloque três, você pode até colocar aqui, ó, ó, põe aqui, põe aqui, tá vendo aqui, ó, três eu não deixo, tá, Então você vai ter que montar uma buildzinha aí com dois desses mods, show, ó, e tem alguns que não deixa, tá, mesmo sem pôr outra polaridade, aqui nesse caso aqui, qual que seria, ó, chata, ou disparo alternativo, né, considerar um de regeneração de energia, legal esse, hein, daria para combar com o outro, tem um aqui, ó, tem um que dá energia, quer ver se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver esse aqui, ó, Amadura, eliminar inimigos, não, esse aqui também não, não, chance de inimigo, ó, como você deixa, deixa, ó, interessante, ó, como que é interessante, ó, disparo alternativo, né, considerar um de regeneração de energia durante 20 segundos, para cada inimigo atingido, beleza? E o de baixo, inimigos terão 2% de chance de fornecer um orb universal ao serem eliminados, que que é legal isso aqui, gente, ó, você usando essa arma, né, que você mora para matar o inimigo, você tem a chance do que? De, vai aumentar sua geração de energia, e também aqui, cada inimigo vai cair aquele orb universal, é o mesmo do, do, do nosso Lavos, que dá vida e energia ao mesmo tempo, beleza? Perigo que não cabe 3, tá, então você tem que colocar aí, fazer uma videozinha para poder estar matando os inimigos, agora vou mostrar para vocês aonde que está farmando esses mods, que eu achei que a chance de cair, está bem rara, tá, primeira coisa que tem que fazer, vai ter que liberar demos, tá, e fazer a jornada, sussurro na parede, vai ter acesso aqui, tá, sem isso aqui, você não vai ter como fazer as missões aqui, e também, aproveitar que você está aqui, né, meu amigo, convidar você a assistir nossas lives, Se você entrar agora, na live, está rodando uma radiozinha nossa, tá, nossa rádio, rádio loqueou, é onde você ouve música, troca ideia, junta umas moedinhas, para poder participar dos sorteios, que estão todos os dias, a partir de 18 horas, tem sorteios na nossa Twitch, tá, no meu canal ali, ó, Dan Underline Hobbies, show? Vamos lá, qual que é a missãozinha aqui, vamos falar aqui com o Peixe Sacudo, tá, o Fibonacci, reputação com ele, ó, aqui, contratos de recompensa, beleza? Qual foi a missão que eu fiz, que veio, ou isso, que é legal fazer, gente, ó, vou falar para vocês já, 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 o que você diz aqui, procura a missãozinha de defesa, ó, aqui, ó, tem missãozinha de sobrevivência aqui? Tem sobrevivência aqui, o que acontece? Eu fiz a missão de sobrevivência, não peguei nenhuma vez esse mod, tá, eu fiz uma porrada de vezes, fiquei lá 20 minutos, 40 minutos, fiz várias vezes 40 minutos, só peguei parte de armas aqui nessa, nessa missão, parte de armas peguei na sobrevivência, show? Que é a parte da arma que tem que ver com a utilização, agora, o mod, esses mods novos aí, manuscrito, só peguei nessa missão, se alguém pegou em outro lugar sem ser essa missão, gente, põe aqui embaixo no vídeo, por favor, ó, Dan, encontrei, eu fiz uma missãozinha assim e tal e consegui, mas, pelo tempo que eu passei farmando, a cada 15 missões, e ó, rotação, gente, não é só fazer a missãozinha e sair não, tá, tem rotação 1, 2, 3 e 4, quer dizer, a quarta rotação ali, que seria a nossa rotação C, né, então você tem que fazer a defesa espelhada, né, que é quase uma defesa móvel, vai e volta, uma rotação, de novo, aí da segunda, na quarta rotação, que seria a C, que veio o mod, veio só, peguei duas vezes, eu fiz bastante essa missão aqui, na conta principal, peguei só dois modzinhos, falei, sabe o quê? Eu vou acabar comprando, que vai comprando não só na minha conta, mas ser a 10, mas também lá também, porque eu tô aqui há uma semana jogando, né, fazendo várias coisas aqui, e só peguei, nessa semana, jogando pra caramba, e só peguei dois modzinhos desses, então eu achei mais fácil, não sei se eu vou aumentar a taxa de drops aí, porque hoje tá difícil, viu? Então, se você quiser aí tentar a sorte e paciência, aqui que eu farmei bastante, eu farmei, farmei dois, né, quando eu farmei os modzinhos aqui na defesa espelhada, belezinha? Isso aqui vai ser uma defesa bem simples, é uma coisa de uma defesa móvel, o objeto de defesa não tem escudo, vai ter uns símbolos do ar, sabe os símbolos de vome, chá, chata, né, aqueles símbolos da Relíquia Requiem, você vai voando, pegando lá, pegando aqueles montes de símbolos, com 50 já ele forma um escudo pra você na missão de defesa, chama os amigos, é mais fácil, personagem bom pra cá, revenante, joguei bastante com ele aqui, a mesa, joguei com o Vauban, com a Cora, e também com o Chacu, e com o Kulevo também, é de boa, falou gente, deixa isso aqui no vídeo, e mais uma vez aqui, ó, deixa aqui embaixo no vídeo, no descritivo, aonde você formou esse mod, que eu achei difícil, viu? Então, modzinho raro de cair, viu? Deixa isso aqui no vídeo, até mais, valeu, tchau, aproveitando, vem na nossa livezinha aí, ó, cola agora na nossa live, tá aqui, ó, 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 se você quiser participar na nossa livezinha, a partir de 18 horas, de segunda a sexta, tá todo dia quase agora, vai só colar a nossa live aqui, tem sorteio, agora tem sorteio pra todas as plataformas, agora tem um cross save, tá liberado, né, então, sorteios, tem Discord, tem clã, e venha, vem jogar com a gente, falou? Deixa o vídeo aqui no vídeo, até mais, valeu, tchau! Tchau!